Alguém Tinha um casal Que tinha uma filha Com paralisia Se ela voltasse A andar novamente Pro casal Seria a maior alegria O casal já via Gasto bastante Procurando cura Pra sua filhinha Disse o marido A sua esposa Que uma esperança Ele ainda tinha Levar a menina Para o milagroso Porque Deus de nós A verdade e perpena Talvez conseguimos Pela lei divina O que é impossível Na cura terrena Porém a mulher Já descrente de tudo Depois de rezar Quase todo dia Pediu ao marido Que não a levasse Dizendo que era A idolatria E foi numa tarde Que a mulher saiu O homem levou A menina pra lá E com as palavras Deste milagroso Contou a esposa Contou a esposa O que aconteceu Pregramou a noite Te entrega o cheque Que o marido Que o marido Deu aquele insultão Porém a menina Amanheceu morta Tendo o cheque Segundo nas mãos E como as palavras Deste milagroso Tendo o cheque Deste milagroso Que o marido Que o marido Deste milagroso Tendo o cheque Tendo o cheque